A província do Uambo foi fundada em 1910, primeiramente era conhecida como Distrito do Uambo, até em 1928. Após este período, passou a se chamar Nova Lisboa. Somente após a independência de 1975, é que a província passou a se chamar Uambo até os dias atuais. A palavra Uambo, derivada de Uambo Calunga, que foi o nome do fundador do reino do Uambo.